Música Ora bem pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite Espero que esteja tudo de joinha com vocês Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Que a gente tanto gosta E de partilhar, se puderem Vamos aqui para mais um jogo da Liga dos Campeões Aqui com o nosso campeonato do Cucassino de Salzburg Com o Toberuge Vai ser na casa do Beruge E vamos que vamos E vamos que vamos Vamos lá ver o que é que sai deste jogo Ver se a gente ganha Ver se a gente ganha para continuar esta saga vitoriosa Ver se a gente consegue ganhar a Liga dos Campeões Não vai ser fácil Mas Vamos tentar Está para a frente Está Sabe, ele tinha que sair da terra Sabe, sabe É, é um gol É, é amarelo Palhaços Vai, vai, vai Ui Lindo, era lindo Estava lindo Estava lindo Lindo Eu sou Estava tão Só posto Estava Não Estava Hummm, então não está fácil. Não está fácil. Vamos, vamos, vamos. Tem que ter dois minutos e nada. Hapa. Parece mais fácil do que é. Parece. Porra. Isso, grande abertura. Passa para Cristiano, Cristiano vai lá agora. Gol, Cristiano. Gol. Cristiano Ronaldo. Está o melhor marcador da Liga dos Campeões. Vai com oito golos. Ah, grande Cristiano. Haha. CR7. Shot de bola cinco estrelas, como diz o meu amigo Chubaca. Não é assim Chubaca. Cinco estrelas. Vamos, vamos. Está. Fui. Aí. Aí está. Aí está. Um chapéu. Era lindo. Era lindo era. 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 O que? O que? Acho que ele sabe o que esperar aqui. Era. Vai para a estrada. Não. Se nem amarelo era. Nem falta era. Quanto mais amarelo. Toma lá Oscar. vamos tentar fazer um hat-trick está a fazer um hat-trick hat-trick e... era bem passada era bem passada era bem passada para o Cristiano o hat-trick, vamos para o hat-trick mais um hat-trick do Cristiano Ronaldo GOLO! e gola! Cristiano Ronaldo hat-trick do Cristiano Ronaldo Piro do guarda-redes caga anda Piro também faz parte faz parte do jogo de Piro e está mais o hat-trick do Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo é show de bola cara olha bem que vamos está um pokerzinho será que vamos fazer um pokerzinho um pokerzinho era bem, era bem, era bem onde é que anda a bola agora? agora vai, 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 vai era um pokerzinho está está poker poker para Cristiano Ronaldo poker para Cristiano Ronaldo estou de bola com só que pica em vame vamos rasgay vame der é ai virame vem ven quando vame vem vame car Acho tudo de bola cá! Show de bola! Vamos ir para os meios destacados! Para isso a Germain impactou! Vamos aqui a estatística! Ai que score! Isto está Cristiano Ronaldo! Na frente! Quantos gols tem Cristiano Ronaldo? A seguir a gente já vê! Bem! Espero que tenham gostado aí de... Mais um... Um joguinho aqui do... Do nosso sensível Soccer! Vamos gravar aqui! Vamos gravar! Vamos ver que prejuízo que estão! Iiii! 160 mil! Estamos quase lá! Bem! Espero que tenham gostado mais uma gameplay aqui do nosso joguinho! Beijinhos e abraços! Fuiiii! Tchau, tchau!